O que aconteceu com a moto? Deslocou errado Arrume ela Oi Pronto, agora muda a moto, já arrumou Tem que montar na moto Você quer? Ou a tia passou em cima da tua moto? Claro que não Passou Isso, monta na moto Nossa, tua motona tá massa, cara Olha a velocidade Olha a velocidade da moto Nossa Olha só A moto vai virar Nossa, segura, segura na moto Nossa Nossa Que motona massa, cara Você anda direita na moto, você tá deitado na moto Tá correndo demais, igual tá parando na moto A moto senta, senão você cai Nossa, sentou na moto Olha, olha Nossa Nossa, você viu a moto? Tá cansado de andar na moto? Cansou de andar na moto? Não, eu falei No caso No caso Eu cheguei no trabalho Ah, chegou no trabalho? Uhum Nossa Nossa Você trabalha do que? Eu trabalho Eu trabalho com meu irmão Você trabalha com teu irmão? É Então vai Acelera a moto Liga ela e sai Nossa, cara Você é muito bom com essa moto, cara Nossa Que rapidez Nossa Caiu da moto E agora? Eu bati no carro Bateu no carro? Você não Você não Você não Pode Falar A eu De lá Em São Paulo Tá bom então Tchau Então Vou O outro Tá bom Uma Não Descri Aquele Trabalho Então Tá bom Uhum 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 Cheguei o trabalho